Olha, rapaziada, eu vou começar esse vídeo falando sobre mim, tá? E eu sou um cara, eu tenho minhas convicções, óbvio, eu acredito em muita coisa, senão, pô, eu seria a pessoa menos preparada pra estar aqui, né? Se eu não tivesse as minhas convicções, eu preciso passar opinião pra vocês, eu preciso passar uma visão pra vocês, então eu preciso ter algumas certezas, mas eu me considero uma pessoa muito aberta a receber do universo outras visões, outros fatos que abrem mentes e mudar de opinião. Mas tem algo que eu não acreditei que eu mudaria de opinião tão cedo, que era em relação ao fato do Atlético jogar melhor Copas. Eu acho que, assim, é uma certeza quase que, assim, indiscutível. Porque é um Atlético que sabe porque ele prefere as Copas. É um Atlético que, assim, tem uma escolha ali óbvia, não é uma escolha que simplesmente acontece. O Atlético prefere as Copas porque hoje as Copas são títulos mais acessíveis de se ganhar. Hoje eu considero, principalmente pro Atlético, ganhar uma Libertadores é mais fácil do que ganhar um campeonato brasileiro. Ganhar um campeonato de, deixa eu fazer as contas, seis na primeira fase, oito, dez, doze, treze jogos, não pode ser mais difícil que ganhar um campeonato de 38. Aí você tem a Copa do Brasil, que começa a existir a discussão, né, se é mais difícil ou não que a Libertadores, levando em consideração que o futebol brasileiro tem as melhores equipes e nem todas as equipes estão na Libertadores. Porque hoje se debate, por exemplo, um Botafogo da vida, líder do campeonato brasileiro. Será que o Botafogo é um adversário mais difícil ou mais fácil do que enfrentar um Serro Portém? Sabe? Será que o Bragantino é mais difícil ou mais fácil do que enfrentar um... Pô, deixa eu pensar, um... Sei lá, qualquer time aí que esteja na Libertadores, um Racing da vida. É difícil você pensar isso, mas assim, o Atlético ainda prioriza as Copas. Tem todo o sonho da Libertadores, tem toda essa vontade de conquistar a Libertadores, ainda mais depois de tudo que aconteceu na temporada passada. Que, vamos ser sinceros, foi triste pra cacete perder aquele título da Libertadores, um título que se mostrou muito possível pro Atlético. E dentro dessa ordem de prioridades, o Atlético acaba deixando o Campeonato Brasileiro pra essa terceira prioridade. Só que os últimos três jogos de Campeonato Brasileiro, eles fazem eu acreditar que, cara, alguma coisa aconteceu ali. E pra ser justo, ano passado o Atlético já teve grandes momentos no Campeonato Brasileiro, sabe? Ano passado até, sei lá, 26ª, 27ª rodada, que é mais ou menos ali quando a gente passa do Palmeiras naquela semifinal de Libertadores, o Atlético fazia um Brasileirão ótimo. Em alguns momentos, sondando ali terceiro lugar, até vice-colocação ali, segunda colocação, o Atlético chegou a sondar. Porque era um Atlético muito constante no Campeonato Brasileiro. Era um Atlético que dificilmente perdia e ganhava os jogos que tinha que ganhar. Só que a partir do momento que o clube entende, estou na final da Libertadores, meio que para, meio que zera, assim, a capacidade competitiva no Campeonato Brasileiro. Isso gerou um problema muito grande, né? Porque a gente buscava se garantir logo nessa Libertadores, até pra ter uma tranquilidade maior na reta final da competição, e não conseguia. Mas, repito, o Atlético teve grandes momentos na temporada passada no Campeonato Brasileiro, ganhando de galo fora de casa, pô, jogou pra cacete aquele jogo contra o Bragantino, jogou muito bem contra o Palmeiras fora de casa também, talvez a vitória mais expressiva do ano passado da competição como um todo, ganhando o Fluminense com o time em reserva. Então, vários momentos ali de brilho e, óbvio, ganhando de Curitiba, ganhando de Juventude, ganhando de Cuiabá, saiu ganhando os jogos ali pra acumular pontuação e se manter na parte de cima da tabela. Só que depois dessas últimas, sei lá, dez rodadas do Campeonato Brasileiro passado, parecia que o Atlético, ele... deixaria de lado o Campeonato Brasileiro de vez. E esse ano, as coisas, elas começam meio esquisitas também. Porque se tu para pra pensar, nas três primeiras rodadas, o Atlético faz três pontos e tem dois jogos muito abaixo. Ah, óbvio, são jogos difíceis, são jogos complicados, são jogos contra adversários poderosos, assim, levando em consideração tudo que o Atlético Mineiro, ele pode produzir, não necessariamente produz, mas pode produzir, e tudo que o Fluminense vem produzindo. Mas naquele ponto, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, a certeza era, cara, o Atlético, ele precisa começar a pontuar no Campeonato Brasileiro, senão a coisa pode ficar difícil. E o Atlético, nos três jogos seguintes, o Atlético ganha. E eu gosto muito do roteiro desses jogos, né? Contra o Flamengo, sai perdendo, contra o Flamengo, que é um adversário poderoso, que é um adversário muito forte, e a gente vai lá, vira o jogo, consegue reconquistar ali a frente do placar, e acaba ganhando o jogo contra um dos adversários mais fortes do Campeonato Brasileiro. E pra mim, peça por peça, melhor time do Campeonato Brasileiro. O Atlético, na Arena da Baixada, novamente ganha. Mas ganha com um roteiro muito legal, ganha se dedicando, ganha se matando, ganha, em alguns momentos, até jogando melhor que esse Flamengo. Aí você pega o Internacional, fora de casa, jogo que você não ganhava 25 anos pelo Campeonato Brasileiro, né? Óbvio, teve a final da Copa do Brasil, que não pode ser ignorada, mas pelo Campeonato Brasileiro, já eram 25 anos sem vitória no Beira Rio, e cara, era uma situação ali de, porra, vamos numa situação muito complicada, os jogadores envolvidos no caso de aposta lá, tinham sido afastados no dia, eu tinha muitas dúvidas sobre quanto o Atlético, ele podia apresentar naquele confronto contra o Inter. E o Atlético faz um jogaço, cara, talvez nessa sequência o melhor jogo, o Atlético sofre ali no começo, mas depois assume o controle da partida, e ganha até com uma certa facilidade ali na reta final do Inter. E contra o Curitiba a gente viu o que aconteceu, uma vitória histórica, uma virada histórica, fica duas vezes atrás do placar, e nos acréscimos vira o jogo. E pra você ganhar esses três jogos, eu acho que o Atlético não conseguiria, se ele se comportasse como se comportou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense. Ele não conseguiria se se comportasse de uma maneira que nem se comportou no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Então, esse modo brasileirão do Atlético, ele foi deixado um pouco de lado. Senão o Atlético provavelmente teria pelo menos duas derrotas nesse cenário. O Atlético pegou o Campeonato Brasileiro e falou o seguinte, a gente pode competir pelas três frentes, sabe? E óbvio, a gente não tem garantia em que fase a gente vai cair na Copa do Brasil, a gente não tem garantia em que fase a gente vai cair na Copa Libertadores. Então, até pensando em estar no ano do seu centenário na Libertadores, que é algo que eu acho que deve ser inegociável, o Atlético começa a se dedicar no Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Campeonato Brasileiro tem muita força, porque é o campeonato que você joga sempre. Então, se você estiver bem no seu Campeonato Brasileiro, questão de confiança, questão de moral, questão mental do time, ela sempre vai estar com uma setinha virada pra cima, porque vai ser um time que vai estar ali se comportando como joga no Campeonato Brasileiro. Se você joga mal no Campeonato Brasileiro, você está muito mais próximo de jogar mal nas Copas. É muito difícil ficar virando a chavinha toda hora. Não que o Atlético não consiga, mas é difícil. Se você está bem no Campeonato Brasileiro, você consegue manter ali o nível de atuação. E não que o Atlético jogue super bem, mas que o Atlético é um clube extremamente competitivo hoje, talvez o clube mais competitivo do Brasil, levando em consideração o que ele tem de material humano e o que ele entrega, cara, eu acredito que essa é a fórmula, tanto pra fazer um grande Campeonato Brasileiro, como vem jogando esses jogos. E eu entendo que nem todo jogo o Atlético vai jogar, como jogou contra o Inter, como jogou contra o Flamengo, como jogou contra o Coletivo. Mas se você tiver ali pelo menos um piso de competitividade, o Atlético pode chegar longe nas três competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E eu acho que esse é o desafio da temporada. O Atlético não entra na temporada pra fazer uma graça em uma competição e ser coadjuvante nas outras. O Atlético já é campeão Paraná em Civicto e o Atlético tem o sonho da Libertadores, o Atlético tem uma possibilidade muito real na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, como essa terceira prioridade no momento, a gente acaba aceitando algumas atuações abaixo da média, mas parece que o grupo não quer mais essas atuações abaixo da média, sabe? Parece que o grupo quer lutar, disputar, competir a cada jogo, até porque o elenco do Atlético é muito bom. E esses jogos de Campeonato Brasileiro, por exemplo, dão mais confiança pra um Canóbio entrar bem, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, reviver em William Bigwood. Começam a mostrar algumas soluções pra gente que a gente pode botar em prática nas Copas, sabe? Então, assim, é muito legal ver o Atlético com esse tipo de comportamento no Campeonato Brasileiro e eu acho que ajuda muito a temporada como um todo. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato muito importante. Eu fico pensando, por exemplo, no Manchester City. Vou pegar um exemplo alto, mas conforme o City foi crescendo na Premier League, ele foi tendo campanhas de mais destaque na Liga dos Campeões, sabe? Então, acho que uma coisa tá direcionadamente ligada à outra. E, assim, espero que esse modo Copa seja visto no Campeonato Brasileiro, nas Copas, em qualquer jogo que o Atlético for disputar. Porque a gente sabe que esse modo Copa, com a arena cheia, time jogando junto com o torcedor e o time não desistindo até o final, é o melhor modo, é a melhor maneira de se ver o Atlético jogando. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, hein? Tchau, tchau. Obrigado.